O Ministério do Jéssico Adonai Salve a igreja com a Paz, Senhor Jesus Glória a Deus, está na lúmia 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 E presenciar, vou louvar Mas quando o alvo acontecer, vou louvar Pra rever o seu mover, o seu servir A terra atrever e ter de ser aqui Com unidade, com o poder Com o poder, com o poder E a terra atrever e ter de ser aqui O seu mover, o seu servir A terra atrever e ter de ser aqui Com unidade, com o poder Vou me adorar até Deus te esconder Vou me adorar Vou me adorar Vou me adorar Nosso chão vem, nós abri a terra atrever Vou me adorar até Deus te esconder Rorria do Amorim Rorria do Amorim Rorria do Amorim Vou se se acender Vou se acender A terra não temer Rorria do Amorim Rorria do Amorim Rorria do Amorim Até Deus responder Vou se acender Vou se acender A terra tremer, Deus, descer aqui Com autoridade, com muito poder Louvi a nós, a terra se esconde O seu poder, o seu sempre A terra tremer, Deus, descer aqui Com autoridade, com muito poder Louvi a nós, a terra se esconde Louvi, louvi, louvi Louvi, meu rei Louvi, louvi, louvi Louvi, louvi A terra se esconde Louvi, louvi Louvi, louvi Louvi, louvi Louvi, louvi Louvi Que descerque-se a terra do Pai A grande oportunidade em nome do Senhor Jesus Amém